Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja É o Juan CM, um bravo aí de verdade, vai pegando a visão Passa a língua a mirlo dela, pra derrochar essa mina sapeca Passa a língua a mirlo dela, pra derrochar essa mina sapeca Hoje ela vai gozar, robando na erereca O Hulk passou gato pro tempo da erereca Hoje ela vai gozar, robando na erereca O Hulk passou gato pro tempo da erereca Brota aqui na base, com o DJ que te maltrada Brota, brota aqui na base, com o DJ que te maltrava Noi vai fazer uma pernute, te dá vários pirocadas Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja É o DJ Kai, o DJ Kai É o Juan CM, o bravo aí de verdade, vai pegando a visão Passa a língua, a mirelo dela, bada pro soco, essa mina, essa peca Passa a língua, a mirelo dela, bada pro soco, essa mina, essa peca Esse dia ela vai gozar, roubando na erereca O Juan que passou gato, nos tempos da erereca Hoje ela vai gozar, roubando na erereca O Juan que passou gato, nos tempos da erereca Brota, brota aqui na base, com o DJ que te maltrava Brota, brota aqui na base, com o DJ que te maltrava Noi vai fazer uma pernute, te dá vários pirocadas Noi vai fazer uma pernute, te dá vários pirocadas O Juan que passou a dar uma pernute, te dá vários pirocadas Amém.